Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor nosso Deus esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Aoujo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tem sido uma graça, uma bênção de Deus para todos nós nos alimentarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Deixar que essa palavra ilumine, conduza, direcione os nossos passos. Viver da palavra, porque a palavra é o alimento da nossa vida. Nós nos colocamos na presença do Senhor, invocando o Seu nome poderoso, santo e grande sobre nós. Padre, está de frente para a ícone de Jesus. Pedindo que o Senhor possa nos iluminar, nos direcionar para bem vivermos a Sua palavra. Senhor, vinde em nosso auxílio. Padre, faz o sinal da cruz. Senhor, apressa-nos em nos socorrer. Senhor nosso Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, envia sobre nós a graça do Espírito Santo. Espírito que tudo governa, ilumina, direciona. Espírito que faz de novo a todas as coisas. Vinde, Espírito, nos ensinar a viver. Vinde, Espírito, nos socorrer. Vinde, Espírito, nos falar por meio da Tua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos fazer a Tua vontade. Padre, com Bíblia na mão, caminha em direção à mesa redonda, com cadeira vermelha, crucifixo, copo com água e pega a caneta quatro cores. Meus irmãos e minhas irmãs, que bençam a palavra do Senhor nosso Deus. Abrindo a Tua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Espírito, nós estamos acompanhando aquilo que foi a graça de Deus na vida do profeta Elias. Onde dois acontecimentos, melhor, no estudo anterior, dois acontecimentos importantes. Elias que é dirigido por Deus. Elias que vai para onde Deus o leva. Primeiro para a torrente de Carite, depois ali a torrente seca. E ele é dirigido por Deus, porque ele é atento à palavra de Deus. Ele vai para Sarepta e ali uma viúva o acolhe. Reparte, a viúva reparte o pão que mal tinha para ela e seu filho. E depois o filho dessa viúva morre. Elias, com a força da palavra, com a intimidade que tinha com Deus, ressuscita o filho da viúva. O capítulo 18 nos diz o seguinte. Passou-se muito tempo desses acontecimentos. No terceiro ano, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, Apresenta-te a Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. Elias foi apresentar-se a Acabe. Era grande a fome em Samaria. Acabe chamou Abdias, o administrador de sua casa, Abdias era um fervoroso temente do Senhor. Quando Jezabel matara os profetas do Senhor, ele tinha acolhido os cem profetas para escondê-los em cavernas, em grupo de cinquenta, sustentando-os com água e pão. Diz-se Acabe a Abdias, vai pelo país e todas as fontes de águas e a todas as torrentes para ver se talvez encontremos pasto para salvar os cavalos e as mulas, sem precisar matar nenhum dos jumentos. Dividiram entre si as regiões para percorrê-las. Acabia por um caminho, Abdias por outro. Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 1 a 46. Elias veio a sua direção. Como o conhecesse, Abdias prostrou-se com o rosto por terra e disse, És tu, Elias, meu Senhor? Ele respondeu, sou eu. Vai, dize a teu Senhor, Elias está aqui. E ele disse, qual é o meu pecado? Para que entregues a mim teu servo nas mãos de Acabe, que vai me matar? Pela vida do Senhor, teu Deus, juro, não há nação ou reino aonde, meu Senhor, não me tenhas mandado procurar-te e todos respondiam, não está aqui. Eu fiz nações e reinos jurarem que não sabia onde estavas. E agora me dizes, vai dizer ao teu Senhor, Elias está aqui e quando eu me afastar de ti, o Espírito do Senhor te levará a um lugar que eu ignoro e eu vou ter que enfrentar Acabe, que me matará se ele não te encontrar. O teu servo teme o Senhor desde a infância. Não te contaram, meu Senhor, o que fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, escondicendo os profetas do Senhor em cavernas, em grupos de cinquenta, sustentei-os com pão e água e agora me dizes, vai dizer ao teu Senhor, Elias está aqui para ele me matar, disse Elias, pela vida do Senhor dos exércitos, a cujo serviço estou, juro que hoje vou me apresentar a ele. Abias partiu para junto de Acabe e avisou Acabe e saiu ao encontro de Elias e quando o viu exclamou, Porventura és tu que arruinas Israel? Elias então respondeu, Não sou eu que arruinei Israel, mas tu e a casa do teu pai, por teres abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os ídolos de Baal. Convoca, pois, junto de mim, na montanha do Carmelo, todo Israel, com os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Asera, que são mantidos por Jezabel. Que interessante, importante, a compreensão desse acontecimento bíblico, porque Acabe, que agora governa Israel, vendo que grande fome percorria em toda Samaria, Acabe então manda-o chamar Abdias, que era o administrador da sua casa. É importante lembrar que Abdias era também um homem temente a Deus. Como é importante ter homens tementes a Deus numa casa, numa família, numa instituição, num governo, num trabalho, porque um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, ela invoca a graça de Deus sobre aquele lugar. É por isso que a caminho, Abdias vai encontrar o profeta Elias e o profeta Elias vai encontrar o de Abdias. E Elias é insistente agora com Abdias, vai anunciar a Acabe que eu estou aqui, vai anunciar a Acabe que você me encontrou. Padre gesticula a mão direita. Abdias sabe que Elias é um homem de Deus, e ao mesmo tempo que ele está ali, Deus pode levar para outro caminho, e por isso ele teme morrer, porque se chamar em vão, a Acabe para que venha, e chegando a Acabe não encontra Elias, o que vai acontecer? Que ele vai morrer. E por isso que Abdias insiste várias vezes em falar dessa forma com Elias. Mas, está aí na sua Bíblia, aquilo que Elias respondeu, muito importante, versículo 15, pela vida do Senhor dos exércitos e cujo serviço estou, juro que hoje vou me apresentar a Ele. A palavra do profeta Elias, porque Elias está a serviço de Deus, e é pela vida do Senhor Deus que ele serve, é que agora ele vai se apresentar. A palavra de um homem de Deus, precisa ser palavra de um homem de Deus. Um homem de Deus não pode ter duas palavras, um homem de Deus não pode ter um aqui, sim, e depois um não, porque o homem de Deus precisa ser autêntico, é essa autenticidade que imprime seriedade ao profetismo de Elias. E quando Acabe é avisado por Abdias de Elias, ele vai ao encontro de Elias e Elias, aliás, Acabe quer culpar Elias pelos males de Israel, e o profeta não. quem não sou eu que arruinei Israel, você confere lá, marca na sua Bíblia o versículo 17, não sou eu que arruinei Israel, mas tu e a casa de teu pai, por teres abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os ídolos de Baal. A desgraça de Israel foi ter abandonado o Deus Santo de Israel para seguir os ídolos de Baal. E você sabe que a tragédia da vida de cada um de nós é abandonarmos o Deus Santo, o Deus Justo, é abandonarmos o caminho da santidade para servirmos a este mundo. Mas Acabe convocou todos os israelitas, reuniu os profetas do Monte Carmelo. Então Elias aproximou-se de todo o povo e disse, até quando andareis mancando de um lado a outro? Até quando andareis mancando de um lado a outro? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu a Baal. E o povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Os profetas do mundo são tantos, os de Deus são pouquíssimos. Que me deem dois novilhos, eles escolheram um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, o coloquem sobre a lenha, sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvi enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo disseram, ótima proposta. Então Elias disse, então, aos profetas de Baal, escolhi, pois, o novilho, e tudo mais, e invoque a Baal. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E os profetas de Baal dançavam ao redor do altar, que tinham levantado, ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo, gritai mais alto, pois, sendo Deus, pode estar ocupado. Então Elias, na verdade, ainda zombou deles. Quando passou o meio-dia, entraram em transe, até a hora do sacrifício, vira esse pertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim, todo o povo, e todo o povo veio para perto dele. Ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou-lhes doze pedras, segundo o número das doze tribos, os filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito, teu nome será Israel. E vamos lá, que é muito importante para nós, o versículo 39. Vendo o povo todo, prostrou-se com o rosto em terra e exclamou, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Porque o Deus de Israel acendeu o fogo e os quatrocentos profetas de Baal não conseguiram nada. Os profetas desse mundo enganam e iludem, mas só quem traz o fogo da graça, só quem traz a presença do Senhor nosso Deus é quem serve de verdade o Deus único de Israel. Muito bem, vamos trazer conosco o nosso querido padre Antônio Xavier. Em outro ambiente, padre Antônio Xavier. Esse capítulo 18 do 1º Reis nos traz várias informações interessantíssimas. A primeira delas é o fato de que Elias é um profeta de palavras, não de escrita, mas um profeta de palavras e ao mesmo tempo um profeta de poder. Nós vemos aqui que tudo aquilo que Elias realmente se propôs a fazer, ele faz e mais. A força de Deus está com ele, a ponto de que após desafiar os profetas de Baal, concretamente, aquilo que Elias esperava e que era a prova de que o Deus de Israel era o único, realmente acontece. Mas a gente vê também uma cena muito triste na vida de Elias, que é aquela que pode acontecer conosco também. A empolgação. Quando a gente está numa situação como Elias, depois que já consumiu a oferenda toda ali, que Elias já está numa situação de maior força, a gente corre o risco de esquecer da misericórdia e passar do ponto. E assim fez Elias aqui, quando manda matar esses 400 profetas de Baal. um tremendo descuido, uma das páginas difíceis assim do Antigo Testamento, porque não tinha necessidade. Aqueles profetas já eram fracassados, já tinha sido evidenciado que Elias tinha razão. Mas Elias deu esse passo errado. Passo que não é só erro de Elias, também pode ser erro nosso. Alguém até poderia dizer, não, mas ele faz isso para erradicar de vez aqueles que são os seguidores de Baal. Mas não era necessário isso. Porque veja, se fosse, se o objetivo de Deus fosse matar os profetas de Baal, ao invés do fogo vir sobre a oferta, podia ter vindo sobre os profetas diretamente. E não era essa a intenção. A intenção era de mostrar a superioridade, que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. E o que acaba acontecendo? O exagero de Elias vai gerar aquilo que é óbvio, quando todas as vezes que nós temos situações de exagero, vai gerar um revide. E por causa disso, Elias vai sofrer, vai ter que se deslocar, porque ele não só ganhou dos profetas ali, mas ele acabou conquistando inimizades pelo exagero da sua forma de lidar. Precisamos tomar bastante cuidado. Quando nós somos a parte certa de alguma situação, a gente precisa manter o nível ali correto de ação também. Porque se a gente sai disso, corre o sério risco de exagerar, e depois, não dá mais para juntar as pernas. Senhor, não é a Baal que nós queremos servir. Padre de pé, olha para a ícone de Jesus. Não são os deuses, os ídolos, não é este mundo, Senhor, que nós queremos servir. Somente Tu és o nosso Deus. Deus único, santo, poderoso e grande, Tu és o Senhor, nosso Deus. É o Teu nome que nós invocamos, Senhor. É o Teu nome, Senhor, que nós imploramos que venha em nosso auxílio e nosso socorro. Apressa-nos, Senhor, em nos socorrer. Apressa-nos, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção para que sejamos servos, fiéis, e em tudo possamos fazer a Tua vontade. Sim, Senhor, afasta-nos dos caminhos errados, das ilusões desse mundo, para que possamos seguir a trilha da verdade, para que possamos seguir Teus passos. dê-nos Tua bênção, Tua graça, Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e bendito seja Deus, porque a Sua palavra faz nova todas as coisas. Louvado e bendito seja Deus, porque a palavra dEle fez o céu e fez a terra. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Deus abençoe você e eu espero você no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. Padre com Bíblia em mãos caminha em direção à mesa. Senta-se na cadeira e escreve no caderno. Audiodescrição Luísa Landrone Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.